Imagina eu de quadro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Que me deixa forte, vem sarrar de parafalo Vem sarrar de bloco e vem sarrar de parafalo Imagina eu de quadro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Que me deixa forte, vem sarrar de parafalo Vem me sarrar de bloco e vem sarrar de parafalo Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, me chamando de safada Puxando meu cabelo, parafalo A CIDADE NO BRASIL